O Assembleia em Foco está no ar, você acompanha agora as notícias desta terça-feira, dia 3 de setembro. A Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. Os deputados Marda e Menezes do PSDB e Nerinho do PTB estão solicitando a abertura das comportas das barragens de Bocaína e Mesa de Pedra. Nós recebemos reclamações da população que vive na região valenciana, mais precisamente no vale do Rio Sambito, que nesse período de estiagem as portas, as comportas da barragem Mesa de Pedra encontram-se fechadas. E há necessidade dessa população ribeirinha pela água. Então há uma queixa, uma reclamação generalizada, vereadores e representantes das comunidades lá da região entraram em contato conosco. E nós estamos aqui, através de um requerimento, pleiteando do IDEP a abertura imediata dessas comportas, para regularizar o fornecimento d'água a essas comunidades através do Rio Sambito, que é represado com a barragem, mas também que haja um cronograma anual de abertura dessas comportas, para que as pessoas possam se programar e não ficar sem o fornecimento de água. Você acompanha agora as notícias, direto do Parlamento Estadual. Será realizada na quinta-feira, dia 5 de setembro, uma audiência pública no plenário da Assembleia Legislativa, durante o grande expediente, para debater a reforma tributária do país. A expectativa é para a participação de autoridades do Estado do Piauí e de autoridades nacionais, como representantes da Comissão Especial da Reforma Tributária, na Câmara dos Deputados. A proposição é do deputado estadual Henrique Pires, do MDB. Nós estamos trazendo para o Piauí o grande tema nacional da reforma tributária. Estará aqui o autor da PEC 45, proposta de emenda constitucional, Baleia Rossi, PMDB de São Paulo. Estará o relator, que é o Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba. Estará o presidente da Comissão Especial, que é o deputado Hildo Rocha, do Maranhão. Comissão essa que tem o deputado Marco Aurélio de Sampaio como membro. Essa é uma das maiores e mais importantes reformas que existe, porque ela visa o quê? Reduzir os custos, os custos do gás, da comida, o custo do transporte, para que a população, para que o consumidor, que é quem realmente paga impostos, possa ter uma carga reduzida, possamos ter mais empregos e gerar mais renda para a população do Piauí e, principalmente, do nosso Brasil. Aqui no plenário, o deputado Valdemar Macedo, nesta terça-feira, foi realizada a sessão solene para a implantação da Ouvidoria-Geral da Assembleia Legislativa. O ouvidor-geral será o deputado Gessival de Isaías, do Partido Republicano. A nossa missão da ouvidoria, não só nós ouvirmos, mas na prática nós podemos atender os anseios da nossa população e responder aquelas perguntas, as interrogações, não só as reclamações, mas sugestões e podermos estar aqui um pouco mais próximo da população. Eu sempre disse que a ouvidoria da Assembleia Legislativa é esse contato, é essa aproximação dos deputados com a população. E eu, como ouvidor-geral, estarei aqui pronto para poder atender a todas as demandas que nós possamos ouvir e passar para os deputados, passar para o presidente da Assembleia e fazermos o melhor nesse trabalho durante esse ano. A TV Assembleia quer encontrar você e você pode encontrar a TV Assembleia na TV aberta canal 16.1, na NET, canal 7, na Sky, o canal é o 316.1, na Vivo, canal 9, na Oi TV, canal 215 e na internet, tvassembleia.org. Fique ligado na TV do Legislativo biauiense. TV Assembleia é o que liga. O Assembleia Foco está ficando por aqui, mas continue nossa programação acompanhando essas e outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual. Na TV Assembleia, no canal 16.1, Sky HD pelo canal 316.1, Vivo pelo canal 9, NET pelo canal 7 e Oi TV, pelo canal 215. Além da nossa rádio Assembleia, na frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco. O Legislativo do Biauí, em sintonia com você.